Peugeot, Prestige, chega no Shop Tour e preste atenção, olha só a grande variedade, a frota que eles tem aqui no Showroom e esperando por você e lembrando a pronta entrega também, Costa. Isso mesmo, Fábio. Quem vende mais, pode mais. Isso é resultado das nossas vendas. A Prestige, a única no sul do mundo que pode fazer o melhor negócio pra você. Ou seja, aqui você encontra melhor atendimento, as melhores condições, taxas, melhores preços. Tudo é bom. Melhor avaliação. Tudo de bom está aqui na Prestige. E eu quero falar pra você, até vou puxar um pouquinho do saco do Costa. Uma pessoa da família ali veio aqui, fez um bom negócio mesmo, avaliação, gente, show, hein? Aproveita, vem tirar o teste, vem aproveitar. Isso mesmo, eu tenho aqui um exemplo, 207, um XR completo, a direção, vida elétrica e trava, nota fiscal de fábrica e além de tudo aqui o cliente faz a melhor negociação. Pode me chamar na mesa que eu garanto. Mas você não vai falar preço que a gente tem que vir com o crédito perto? 31,730 a partir de 31,730. Vem correndo pra cá, atrás da Semi Novo, tudo isso na Avenida das Torres. 17,19. Isso, telefone também, Costa. 3,5,2,3,7,8,00. Beijo, Prestige. Vem pra cá. Vem.